A ocupação ativa da economia angolana no comércio internacional estará em debate neste seminário. O Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017 é um instrumento que orienta a estratégia do Executivo. A condução da gestão econômica do país estava a reclamar, estava a apelar que fizéssemos recurso a instrumentos e iniciativas que fossem, de certa forma, garantir uma melhor eficiência na detenção de recursos públicos. O debate em torno da criação do Instituto de Apoio às Exportações está reservado para o segundo dia de trabalho, mas os empresários já falam das vantagens para a economia nacional. Nós devemos ter produtos que possam competir de igual para igual com outros produtos produzidos em outras partes, em outros países, mas se não olharmos a componente preferencial daquilo que é produzido a nível nacional, se não incentivarmos as indústrias que hoje operam no país a produzirem localmente, então podemos criar um certo desvio. É uma iniciativa de louvar e terá certamente expectativas para os grupos empresariais que fazem parte e são a mola-chave de todo este processo. As ações do Executivo devem estar viradas para a substituição das importações, antes mesmo do fomento das exportações. A opinião é de Carlos Rosado de Carvalho. Primeiro temos que abastecer o mercado interno e então sim, depois devemos pensar nas exportações. Portanto, repito, não estou aqui a dizer que nós não devemos apostar nas exportações e não devemos começar a pensar nisso, mas o nosso objetivo de curto prazo, curto e médio prazo, deve ser o de substituição de importações, de nós produzirmos aqui dentro uma parte daquilo que nós compramos lá fora. Para o economista, a questão da adesão à zona de comércio livre da SADEC deve merecer outro tratamento. Quem anseia ser uma potência na região tem que ser um catalisador, um promotor do comércio entre a região. E a verdade é que a nossa posição sobre a zona de comércio livre é no mínimo duvidosa. A ministra do Comércio afirma que a estratégia do Executivo visa adotar a economia nacional de instrumentos que lhe permitam ganhar o seu espaço ao nível regional e mundial. Resalvo aqueles que visam potenciar a Angola em todos os campos que nos permitem ter capacidade de realização interna para cumprir nossos objetivos estratégicos de construção de um Estado forte, de uma sociedade moderna, de uma economia dinâmica, enfim, que permitem dar prosperidade aos angolanos, projetar um poder na região, no plano internacional e estarmos inseridos na economia mundial. O seminário é uma iniciativa do Ministério do Comércio e conta com a participação de associações empresariais, bancos, corpo diplomático, universidades, entre outros.